Salve, salve pessoal do Mais Esportes, tudo bem com vocês? Vitor Ventura aqui e hoje eu tô trazendo uma novidade grande aí que vai cercar o nosso cenário brasileiro de League of Legends, né? Na tarde de hoje, eu digo hoje, terça-feira, dia 24 de novembro, a Riot Games organizou uma coletiva de imprensa onde ela revelou a nova marca, a nova identidade visual, dá pra dizer assim, do CBLOL. É isso mesmo, o CBLOL vai estar de cara nova pra temporada 2021. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui pra vocês um pouquinho, um pouquinho não, vou mostrar pra vocês o novo logo do CBLOL e algumas coisas que os Rioters, né? A coletiva de imprensa foi com o Caco, que ele é Head de Esports da Riot Games Brasil. Teve um outro Rioter que participou, que agora me escapou o nome, mas ele é Branding Manager, né? Ou seja, o cara é Manager de marca mesmo, que cuida dessa parte de marca mesmo do CBLOL. E eu vou trazer pra vocês essas informações aí que estão bombando agora na internet, que com certeza vão mudar como que a gente vê, como que a gente sente um pouco. Ou melhor, como a própria Riot gostaria e falou na coletiva, vou mostrar pra vocês o novo símbolo do CBLOL, que representa melhor o CBLOL do que tava acontecendo com o logo antigo. Então vamos lá, pessoal. Eu tô com essa matéria aberta aqui no Mais Esports, que é a Riot revela os times aprovados pra franquia do CBLOL 2021. Por que que eu tô com essa matéria aqui? Porque não só aqui tem os 10 times que vão compor as franquias do CBLOL pelos próximos anos, como também vocês conseguem enxergar aqui como que é o logo antigo do CBLOL. Então esses que vocês estão vendo é o logo do CBLOL que foi por muito tempo. Eles até mostraram uma arte na coletiva, que eu não vou conseguir pegar agora, porque tem imagem de outros jornalistas, né? Enfim, é complicado. Mas pra vocês verem como que foi a evolução do logo do CBLOL. Então vocês lembram daquele primeiro campeonato brasileiro, que é escrito League of Legends campeonato brasileiro, e isso foi pelas primeiras duas edições do CBLOL. E aí em 2014 eles já começaram com essa marca aqui, eu ia apontar na tela. Mas com essa logo aqui, que pelo menos era a base dela, né? Em 2014 foi isso, em 2015 foi mais ou menos essa mesma ideia, só que escrito Temporada 2015 baixo. Aí em 2016, 2017... Aí em 2017 mesmo eles começaram a assumir mais esse formato mesmo, com o cristal. E em 2018 eles assumiram mais essa questão do cristal na identidade visual do CBLOL. E foi isso até esse ano de 2020, né? Inclusive com esse vídeo aqui das franquias, essa é a logo marca mais recente que a gente tem do CBLOL. CBLOL é essa marca aí que regeu o campeonato nessa temporada de 2020, ou pelo menos até aqui, né? Aí agora a Riot mudou, quis mudar a logo marca do CBLOL, e pra uma coisa que eles, segundo eles, algo que representasse mais o CBLOL. Então eles fizeram o brainstorming lá dentro da Riot, no processo de repaginação do campeonato, e pensaram o que que significa exatamente o CBLOL, o que que é o CBLOL, né? Inclusive na coletiva eles até mostraram uma nuvem de palavras, mostrando o que que... Palavras que realmente definem o CBLOL, né? Coisas como paixão, agressividade, criatividade, enfim. Palavras como essas apareceram bastante e com muita força nesse brainstorming. E a Riot bolou um novo logo, que eu vou mostrar pra vocês agora. Então preparem-se, é esse aqui. Esse é o novo logo do CBLOL, que a partir de 2021 vai ser a grande marca do nosso campeonato. Se vocês colocarem no lado também, conforme... Eu vou pegar essa imagem que tem na coletiva, eu vou colocar na edição do vídeo aqui. Vocês vão ver uma comparação do novo logo do CBLOL com as outras marcas, assim, das outras ligas ao redor do mundo. Como a LCS, a LEC, a PSS, a LCK, a LPL, enfim. Você vai ver que existe agora um padrão um pouco mais formado, né? O CBLOL se encaixa um pouco mais nesse padrão de marca das outras ligas, né? Então você vê que é bastante diferente do que a gente estava acostumado. É algo mais moderno, na minha opinião. Eu, pessoalmente, gostei bastante desse logo do CBLOL. Inclusive, essa aqui é a arte que a Riot mandou pra gente, com não só o novo logo, mas também com os 10 times da franquia, né? Você vê aqui Cruzeiro, Flamengo, Fury, NTS e Kabum, Loud, Pain, Red Canids, Rensga e a Vorax, né? Que é a junção da PRG com a Falco. Se eu for mostrar aqui pra vocês o logo mais destacado, só ele mesmo, Então a gente vê aqui que o logo realmente é esse, o novo do CBLOL. Essa imagem aí que vocês vão se acostumar a partir do 2021. Novamente, como eu falei, eu gostei muito dessa novidade da Riot. Eu achava que realmente pro sistema de franquias era necessário. E também a comunidade pedia modernização no CBLOL em si, né? Como um todo. Então eu concordei bastante com essa iniciativa da Riot e gostei bastante do que eles estão trazendo a partir do 2021. Fora repensar, como eles mesmos falaram na própria coletiva de hoje mais cedo, repensar toda a parte de criação de conteúdo, né? Então muita coisa no CBLOL, não só o logo em si, as artes, ou como o Caco falou na coletiva, o pacote gráfico do CBLOL vai mudar pro ano que vem. Como também muitos conteúdos vão mudar pro ano que vem. Claro que a Riot não vai poder dar all-in nisso aí tudo, até porque a gente tá numa pandemia, então não dá pra botar em praxe 100% de tudo que eles gostariam. Mas já é um começo, já é uma mudança bem bacana que a gente vai ver pro CBLOL 2021. Então, pessoal, eu quero que aí vocês deixem nos comentários, né? O que vocês acharam desse novo logo do CBLOL? Eu gostei, já falei pra vocês aqui, gostei bastante. Tô muito animado pra temporada 2021, não só pelo sistema de franquias que já valeria um hype absurdo, mas também agora por essa ressignificação que o CBLOL tá passando. Ou algo mais, segundo a Riot Games, mais fidedigno ao que o público sente do CBLOL. Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês acham que realmente o CBLOL tava precisando de uma repaginada, se vocês concordam ou não, ou se vocês gostavam mais do logo antigo. Enfim, deixem nos comentários pra falar o que vocês acharam. Não esquece também de se inscrever no canal do Mais Esportes e deixar seu like, beleza? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje não é muito longo, até porque não tem tanta coisa assim pra eu falar. É mais pro Caco falar, pra Riot falar na coletiva, nos pedacinhos da coletiva que eu vou deixar aqui nesse vídeo, que eu já vou deixar ou já deixei aqui nesse vídeo. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar vocês aí com a nova cara do CBLOL aí. E deixem aí nos comentários se vocês gostaram. Tamo junto. Eu sou o Vitor Ventura, a gente se vê na próxima, beleza? Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintal